Pedastro de Cristiano Ronaldo Mensagem Especial ao Crack Cristiano Ronaldo celebre hoje 38 anos, e a mãe, Dolores Aveiro, deixou bem cedo uma mensagem de amor ao filho. O dia de Ronaldo será passado nas Arábias com os filhos e Jorge e na Rodrigues. Apesar que segundo a imprensa, Dolores Aveiro terá viajado para Riade. Quem não deixou passar este dia especial em branco? Foi o pedastro de Ronaldo, o Andrade, que foi sempre muito discreto ao longo dos anos. Vê a publicação, ver esta publicação no Instagram, uma publicação partilhada por Andrade, arroba Andrade 5212. Apesar que não, 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 não. Tô, Mãe, Su, 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 Mãe, O que é isso?